A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 108 processos em sessão realizada nesta quarta-feira, 5 de julho. Reuniram-se remotamente os conselheiros Valcerno Brás, presidente, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição aos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar e o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O superintendente de secretaria Gustavo Mello Parreira fez o anúncio dos processos e a servidora Vanusa Maria de Oliveira interpretou toda a sessão na linguagem de sinais. Foram julgados processos das pautas número 8 e número 99. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde está disponível para ser revista. TCM, o Tribunal, a serviço da sociedade. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde está disponível.